Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na lavagem e aí aproveitei, estou lavando, deixa eu mostrar ao meu povo as roupas que eu lavei. Gente, eu estou desde 10 horas do dia lavando. Aqui olha, estou pondo em outra água para usar aquele amaciante, que já está aí no canal com a minha base caseira. Olha ele aqui usando 100ml desse lindo e maravilhoso amaciante, olha para isso, olha que lindo, olha que lindo, olha que maravilha. Está vendo meus amores? Aqui o amaciante que se encontra no canal. Meus amores, vocês precisam ver como essas roupas estão cheirosas. Gosto muito a roupa eu lavei. Três cobertores, toalhas, lençol, vendo meus amores. Tudo aí eu lavei hoje, a farda ali da minha neta, tudo lá no varal. Olha minhas plantinhas, o que o sol está fazendo. Olha gente, que lindo. Vocês conhecem essa planta? Aqui na cidade que eu moro, chama Malva das Dores. Minhas plantinhas, o sol está quente, aí elas já ficam assim, mochilha, mais de noite. Eu molho tudo, depois tudo só esfria. Aqui olha, vacideira. Muito cheirosa essa vacideira. É o magiricão miúdo, hortelã grosso. E aqui, meus amores, estou com o fio de orais por nobre. Essa planta que é aí muito falada. Estou aqui com o pezinho dela, com muito carinho. Olha que lindo, meus amores, minha orais por nobre. Quando der uma chuvinha, vou comprar um caqueiro maior e vou colocar ela aqui no pé do muro, para ela tomar esse muro todo. Ok, meus amores? Orais por nobre. Estou aqui no maior carinho com ela. Aqui que está ficando a sombra. Orais por nobre. E aqui são o meu canteiro. Aqui é um canteirozinho que eu faço, porque o quintal é todo no cimento. Aí não dá para eu ter planta. Aí faço assim, esse canteiro, aí planto tudo misturado. Tudo junto e misturado. Essa plantinha aqui que é muito linda. Ela dá uma rosa linda. Está vendo, meus amores? Esse canteiro de Edna produto. Aqui, aí as roupas. Já estão quase tudo seco. Eu comecei dez horas do dia. Essas daqui ainda estão molhadas. Essas daqui estão molhadas. Agora aqui, enxaguando, dois vestidos da minha princesa. Eu gosto de lavar assim, meus amores. Porque é um panquinho. Mas não gosto muito, não. Só lavo um panquinho, mas com muito cobertores. E aqui, olha, deixo algumas horas para pegar bem esse cheirinho do amaciante. Ó, meus amores, esse amaciante vocês também podem usar dentro de casa. Ontem eu arrumei a casa, coloquei umas gotas na água, passei na casa toda, limpei o banheiro. Vocês precisam ver o perfume. É preciso estar pertinho para sentir este aroma desse amaciante com aquela base caseira. Maravilha, viu, meus amores? Espero que vocês gostem. E... Ai, estou à surpresa para vocês, viu? Vou mostrar para vocês. Aqui, olha, meus amores. Minhas roupas são lavadas com os meus sabão que eu faço de soda. Olha como ele está duro. Está vendo aí, meus amores? Sabão muito bom. É esse sabão que eu lavo as roupas. Aí, o que eu faço? Coloco aqui, ó, na meia. Além de botar o líquido. O meu líquido acabou hoje, já estou para fazer outro. Aí, olha aqui, ó. Coloco o sabão dentro da meia. Venho no tanquinho, penduro assim, ó. E aí, ele vai girando, girando. E essas roupas, eu lavei na mão. Aí, quando eu lavo na mão, eu coloco aqui na bacinha e... E vou esfregando, esfregando, botando decorador. Porque eu gosto de roupa decorador. Então, aqui é o sabão que eu uso no tanquinho. Dentro de uma meia. Olha uma dica aí maravilhosa para vocês. Meus amores, eu só fiz esse vlogzinho para vocês. Para mostrar a vocês o meu dia a dia, né? Como é a minha vida. Como eu levo a lavanda, cuidando sempre de casa. E quando sobra um tempinho, gravo os meus vídeos. O meu prazer é gravar vídeo para vocês todos os dias. Mas também gravar todos os dias. Haja tempo também para vocês botarem gostei, né? Comentar. Olha que lindo aqui. Olha que surpresa eu tenho para vocês. O gostei de vocês, para mim, é ouro. Então, está aqui o meu gostei. Que é o gostei de vocês. Que vale ouro. Aqui é o seu gostei. Que vale ouro para mim. Ok, meus amores? Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E terminando de enxaguar o vestido aqui da minha princesa. Que está dentro do amaciante. Tchau.